Hoje a gente vai estar conferindo um jogo que traz uma pegada de card game com o Battler Royale. Eles vão fazer uma junção ali inovadora e esse game também vai vir com a versão dele free to play, beleza? Então bora lá pro site pra dar uma conferida. Salve, salve rapaziada! Clém FF na voz trazendo mais um vídeo pro canal. E sem enrolação, vamos lá pro site conferir esse jogo incrível. E aqui no site do jogo, rapaziada, a gente já tem informação do nome do jogo, que é o Sinesh of Serra. E aqui eles vão começar a explicar o que vai ser o jogo. Aqui tem como obter caixas, mas já foram todas vendidas. Esse jogo tem tanto free to play quanto play to earn, como eu falei pra vocês. Vamos lá conferir. E aqui, rapaziada, uma parte importante pra quem quer conhecer o jogo. Eles estão com uma fase aqui de inscrição, de alistamento aberta, onde você não precisa pagar nada e consegue se inscrever. Basta você clicar aqui, preencher seu e-mail, sem ir lá tudo certinho, e você vai estar se alistando. E aqui as recompensas de você estar fazendo esse alistamento. É muito simples, só você clicar aqui e estar se inscrevendo, beleza? Vai aparecer aqui, você preenche o nome, e-mail, senha, tudo direitinho. Não tem muito mistério, não. Feito isso, você já tá na lista pra participar ali do pré-alpha quando sair e tá jogando antecipadamente, beleza? E como eu havia falado pra vocês, rapaziada, o jogo tá com um sucesso muito bacana. E aqui a gente consegue ver que todas as caixas foram vendidas. Infelizmente, eu cheguei tarde e não vou conseguir comprar. Mas isso por um lado é bom e o outro é ruim. Como eu falei, o jogo é tanto free to play quanto play to earn, então você joga de forma gratuita, não precisa se preocupar com isso. Mas aqui eles tinham um preço bem legal, né, rapaziada? Um dólar, um dólar e meia, dois dolinhos. Como eu havia falado pra vocês, esse jogo aqui tem alguns diferenciais e ele traz um novo gênero de jogo. Eles explicam um pouco aqui, ó. Experimente uma nova glória misturada com batalhas tradicionais e estratégicas. E mecânicas de jogo de construção de deck, combinando partidas emocionantes com jogabilidade estratégica justa. Cada batalha será única, simples, pra aprender e mais difícil de dominar. Isso que eu acabei de falar, eles também explicam aqui, ó. Habilidade para vencer. Em Serra, apenas os mais habilidosos sobrevivem nesse jogo de carta Battle Royale. Isso aqui eu não sei como é que vai funcionar, mas eles explicam um pouquinho. Aqui eles falam que não os mais ricos, sabe? Eles falam que aquele sistema de P2W ali, onde o cara paga e ganha e ele é o melhor do mundo, se tornou uma praga. Especialmente em jogos de cartas competitivos. Eles falam que vão curar essa praga. Ou seja, eles querem dizer que mesmo o cara pagando ali, ele não vai ter vantagens absurdas. Ele vai precisar e vai depender da habilidade dele pra estar vencendo cada partida. E aqui eles vão falar um pouquinho do jogo e pra ganhar. Eles falam que os jogos não devem desperdiçar de seu tempo. Isso aí realmente é uma coisa passada. Graças a Deus a tecnologia da blockchain chegou aí, o ZNFT e tudo mais. Pra mudar isso, a gente se investe tempo. A gente tem que ganhar sim, porque a gente tá investindo tempo, esforço. Tem custo pra isso, com você pagando internet, pagando luz, pagando um monte de coisa. Então a gente deve sim ser recompensado de alguma forma. E eles falam um pouco disso aqui, beleza? Eles falam que seus esforços devem ser recompensados, não apenas para entretê-lo, né? Mas também com valor real. Na Serra, quanto maior sua habilidade, maiores serão suas recompensas. Ganhe jogando de graça. Como eu falei pra vocês, ele tem o modo Free to Play e Play to Earn. Então de graça você vai conseguir jogar. Se você for um cara habilidoso, você vai ganhar e ganhar bem. Segundo o whitepaper aqui, algumas coisas que a gente tá lendo. Nessa parte aqui eles vão falar um pouquinho do roadmap deles, rapaziada. Lançamento do pré-alpha de caixa, que já alcançou. O recurso de alfa já foi. E eles estão aqui numa abertura de caixa. Os desenvolvedores já estão com 91% aqui definido, né? A abertura de caixa base tá 42%. E a gente vai vendo mais pra baixo outras coisas aqui. E o que é interessante, eles estão com algumas parcerias bacanas. Como a Steam, OpenSea, a Polygon. E a gente consegue ver outras aqui também, beleza? Eles falam que o jogo vai ser distribuído aqui pela Polygon, Ethereum e pela BSC. Isso é interessante porque isso aqui agrada todo o público, né? Se tem gente que gosta da BSC, tem gente que gosta mais da Polygon. Seguindo aqui, rapaziada. Tem um time deles, onde um time é todo público. Todo mundo com um rostinho aqui. Se você clicar, você tem acesso a cada um. Informação de cada um. E aqui, rapaziada, eles vão falar o que diferencia o Sinerge dos outros trade cards aí que a gente tem. Eles vão falar do Free-to-Play aqui com mais de 70 cartas diferentes de graça. Vai ter acesso total a todos os recursos do jogo. Vai ser sem anúncio, pra você não ter que ficar assistindo anúncio ou coisa do tipo aqui. E eles falam aqui do Skill to Win, né? Que eles vão falar que antigamente havia jogadores hardcore. Agora, mais uma vez, colocamos o foco em sua habilidade. Não na sua carteira. E eles querem aqui trazer isso. Sua habilidade pra você ganhar e não seu dinheiro, sua carteira de Tisuga. Beleza? Experiência de jogo infinita. Seu baralho de cartas e sua estratégia evoluem e mudam a cada turno. Através da mecânica de construção de baralho. Resultados e batalhas únicas sem fim. Mercados reais. Eles falam. Negocie e troque todos os ativos do jogo por dinheiro real. Por meio da propriedade real via blockchain. Eles vão ter um marketplace dele próprio. Onde você não vai precisar vender na Tofu. Ou em sites terceiros e tudo mais. Você vai conseguir fazer tudo dentro do jogo mesmo. Sem barreira de entrada. Ou seja, sua avó já está jogando sem carteira, sem plugin, sem taxa. Sem nada, mano. É totalmente free to play. E eles tentaram ali colocar da maneira mais fácil possível a entrada de todos os jogadores que se interessam pelo projeto. Como eu falei pra vocês, rapaziada. Um jogo muito interessante. Um projeto muito bem feito. Com uma equipe boa. Com parceiros bons também. Um jogo onde eles tiraram todas as barreiras de gás, de limite. Pra você entrar de dinheiro, de pagamento, de taxa e tudo mais. Vai depender unicamente do seu estudo e sua habilidade que você for desenvolvendo com o tempo ali. Beleza? O gráfico desse jogo está muito lindo. Me agradou demais. A equipe ali focou muito em dizer ao público que não precisa de barreira de entrada. Que não vai ser um jogo pay to win. Onde você vai entrar e na metade do jogo você vai desanimar. Porque o cara comprou uma carta que vence 10 cartas suas de uma vez só. Não. O jogo está equilibrado. Está pronto. E eles estão entregando isso ao público. Rapaziada, mais informações eu vou deixar aí na descrição. Tanto o whitepaper, tanto o site deles aí. Ou se você se sentir à vontade, faça uma pergunta aí. Que eu vou estar te respondendo com todo carinho. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você achou desse vídeo. Beijo grande no coração. Valeu, falou e fui!